Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida. O tema da campanha da Fraternidade de 2017 foi o assunto trabalhado no encontro de formação dos agentes de pastoral da Foraninha Nossa Senhora do Pilar. O evento contou com a participação do Frei Walter Vieira, responsável pelo Secretariado de Justiça, Paz e Ecologia da Província Franciscana de Santa Cruz. Nós estamos aqui durante esse encontro com a Foraninha Nossa Senhora do Pilar, são sete paróquias, e conversando sobre o tema da campanha da Fraternidade, que é Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida. A igreja, inspirada pelo Papa Francisco, com a sua carta encíclica Laudato Si, Louvado Sejas, ela quer buscar a reflexão e também a ação, a partir de uma espiritualidade, de uma ecologia integral. E refletindo sobre os biomas brasileiros, que revelam processos de evolução, processos históricos, de dinâmica, de interação de vidas, nessas eco-regiões específicas, que são os nossos biomas, elas traduzem para nós uma beleza de Deus. Participaram do evento Fieis das Paróquias, que integram a Foraninha de Nossa Senhora do Pilar. Eles foram escolhidos para semear nas comunidades a mensagem transmitida pela Campanha da Fraternidade. São leigos das paróquias da nossa Foraninha, que participam dos mais variados movimentos. Então, participam com essa intenção de semear esse tema da Campanha da Fraternidade nas nossas comunidades. Essa necessidade do cuidado com a natureza, da casa comum que Deus nos deu, que é o planeta Terra, e que, em última análise, é cuidado também com a própria vida humana, porque tudo está interligado. Então, eles são como que multiplicadores nas comunidades desse tema da Campanha da Fraternidade. Padre Geraldo explica que a preocupação da Igreja Católica com a natureza se estende há décadas. Desde 77, a Campanha da Fraternidade chama a atenção para esta realidade. Já em 77, a Igreja já chamava a atenção aqui no Brasil para esta realidade. E, de fato, é um tema muito atual. Nós já sentimos aí os efeitos do aquecimento global, desse modo de produção que vai destruindo a natureza. Então, é necessário, de fato, refletir sobre isso e tomar também decisões e ter gestos concretos para reverter essa situação. Um dos representantes que participaram do encontro foi o professor José Luiz de Oliveira. Para ele, esses diálogos são fundamentais para que os fiéis possam conhecer a fundo o tema da campanha e, assim, transmitir a mensagem à comunidade. Participar de tudo isso é extremamente importante porque a Igreja no Brasil, desde os anos 60, faz encontros sobre a campanha da fraternidade no período quaresmal. É um período de conversão, é um período de mais introspecção espiritual e, nesse período, a Igreja aproveita para fazer as suas campanhas.